Mas isso é legal, né? Como que o tema, né? Viagem do Tempo tem tanto, né? Existem várias teorias, né? Vários filmes que... Por exemplo, o De Volta pro Futuro... Que é o mais clássico, né? É aquele negócio que... Ele volta pra salvar o casamento dos pais, só que ele se alterar e ele some da foto no futuro. Tem uns que o universo... O tempo, você alterando, altera tudo. Tem outros que você altera, mas na verdade é uma... Você cria linhas do tempo, você cria outras linhas do tempo, que é o caso que a Marvel faz, né? A Marvel faz isso aí. E tem esse outro conceito de que por mais que você mude o passado, ele vai continuar sendo igual ao futuro. Você só fez uma coisa que era pra você ter feito. Isso aí dá pano pra manga pra caramba, né? Dá pano pra manga pra caramba. Esse Looper também é legal, né? Ele no futuro, o Bruce Willis é contratado pra matar o eu dele no passado, porque ele é um assassino que... Ele conhece muitas coisas. E tem que ser apagado do passado pra não ter problema. Putz, é muito louco. Esse aí eu não assisti também. É bom também? É bom, mas ele tem furos, né? Porque não faz sentido. Ah, agora tem. É, mas pô... Olha lá. Ah lá, é... Ó, o Dia da Marmota, o primeiro, que ele sempre volta pro mesmo dia. Ah, é verdade. Harry Potter, não sei qual filme que é. Eu lembro que tem um filme de sobre a viagem no tempo. Ah, não, Harry Potter tem. Harry Potter tem, é bem legal. Qual que é a ideia deles? A ideia deles, na verdade, também entra na questão da autoconsistência. Eles viajam pro passado pra fazer tudo acontecer exatamente da forma que aconteceu. Ele vai numa das linhas temporárias e ele volta pra mesmo. Eu não lembro se é o quarto. É o terceiro ou o quarto. É o terceiro ou o quarto. É o terceiro filme. É o terceiro filme. Segundo o Paulo. É o terceiro filme. É isso aí. Ele volta, o pessoal entendeu. Olha o Primer lá que eu te falei, é o último. Olha a confusão do Primer, cara. Nossa, tudo desaralhado. É o De Volta pro Futuro, né? O Looper. Putz, tem um rabiscado. Ele, sei lá, deletou uma parte. Esse Christmas Carol, eu não sei como ter traduzido pro Brasil, né? Mas olha que doideira, vários tipos de filme de Viagem no Tempo. São as várias maneiras de interpretar, né? Eu gosto demais, cara, de Viagem no Tempo. E tem um filme que, cara, é impressionante porque ele é mais tocante do que fazer sentido, né? Que é uma questão de tempo, se não me engano. Vê se é essa questão de tempo. Coloca o... Achei que você falou de clique. Não, clique também é legal. Mas, é... Vê o... O questão de tempo. Pelo pôster eu vou falar se é isso. Que é o seguinte, cara. Na família dele, eles têm uma habilidade especial. Quando eles atingem 18 anos de idade... Ah, eu já sei. Não é isso? É muito bom. Aí o pai dele chega e... Eu tenho que te contar uma coisa, filho. A gente tem uma habilidade especial e a gente pode voltar no tempo. Mas nunca volte antes... Do nascimento de um filho. É, do nascimento do teu filho. É. E, cara, é de arregaçar o coração, cara. É de arregaçar. É de chorar no final. É. A relação de pai e filho. Nossa, cara, é de arrepiar esse filme. É assim, o Sérgio. É despretencioso. Não, não, não... Então não dá spoiler, não. Eu não vou te dar spoiler. Cara, você assiste como se fosse um filminho... Ah, é comédia romântica. Ele volta pra tentar salvar o relacionamento, não é? Tem um momento que ele tem que tomar uma decisão muito embaçada. É, cara. É demais. É esse, cara. É esse aí. Esse filme é de arrebentar. Quem é pai? Ah, tá em algum lugar. Ele tá em algum streaming, é. Ô, Sérgio, você que tem filho, cara. Vai te arrebentar. É mesmo? Arrebenta. Acho que ele tá na Netflix. É. É arrebenta. Netflix? É, é bem legal. Esse aí chega no final e você fala... Ah, por que que eu vi? Pra mulher, não sei se pega tanto, né, cara? Mas a relação de pai e filho, e ele e o filho dele... Ah, é tratada mais dessa relação. É. Não, é um filme, é um filme... Muito, muito legal. Cara, se você parar pra pensar a lógica, não faz nenhum sentido, né? Entendi. Mas é... Você aceita que é aquilo lá. Isso vai, né? É muito legal. Ele entra num armário, né? É? Pra viajar no tempo. Ele entra num armário, abre a porta. É uma coisa totalmente despretensiosa. É. É um filme barato até... Enfim, quer dizer, não sei quanto pagaram pros atores, né? É, mas... Com certeza é barato. Não é um filme com especiais, nada disso. Entendi. É. Agora tem uma coisa que a gente não falou aqui ainda, que é bem importante quando a gente fala de Viaja no Tempo, né, Sérgio? Buraco de Minhoca, pô. É. Ah, sim! Que é muito utilizado nos filmes tipo Star Trek. É. Esses caras vão no Deep Space Nine e eles... No buraco de minhoca, você tinha uma... Perto, no buraco de minhoca tinha uma estação espacial onde tinham todas as raças lá, por exemplo. Sim, sim, sim. O buraco de minhoca é uma coisa... Uma coisa bem interessante, previsto pela teoria da relatividade geral. Não como o buraco negro, ele ainda não foi observado ainda. Não, nunca foi observado e muito provavelmente é bem provável que ele exista, porque ele exige uma matéria que nem a gente discutiu lá, né, Sérgio? Matéria exótica, né, que o pessoal achou. Matéria exótica é... Com massa negativa. Massa negativa, cara. Antimatéria? Não. Não. O que que é? A antimatéria não tem massa. Antimatéria é carga. É. É a carga que é o contrário. E a massa negativa, o que seria? Massa negativa é você pesar menos 80 quilos. Bizarro, né? Só que isso aparece se você resolver as equações. Ah, tá. Isso aparece se você resolver as equações. Isso aqui é um ponto. E na verdade é uma coisa similar. Qualquer uma coisa... Ele despesa 80 quilos. Então, o pior é que... Porque na equação isso pode. Mas na prática a gente sabe que não. É. Agora eu vou convidar as pessoas, eu não vou ficar explicando aqui, mas vou convidar as pessoas a dar uma pesquisada numa coisa chamada efeito Casimir. Você observa uma coisa... O Casimir da seleção? Não, não é Casimir, não é Casimir. O cara que fala meteu essa. Hã? O cara que fala meteu essa. Ah, é algo. Não é esse Casimir. Não é esse Casimir. Não, não. Efeito Casimir. Efeito Casimir você observa uma coisa que a gente chama... Que teria densidade de energia negativa, que seria um similar à massa negativa. Só que enfim... Para níveis macroscópicos isso não existe. Ó, César, ele colocou um diagrama. Isso aí seria a representação, né? Isso aí é legal. O que que é isso? Ó, vamos lá. Nosso universo. Vamos imaginar. Quer explicar aí, Sérgio? Não, isso aí é a minha explicação até que o cara faz lá no Interstellar. É com papel, né? É com papel, cara. É. É a maneira mais fácil de você viajar. A explicação da maçã é a mais legal de todas, né, cara? É a explicação da maçã. Você tem a superfície aqui, ó. Vamos pegar aqui a latinha aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Ok. Tem isso aqui. Tem uma maneira que é você viajar desse ponto para esse... Dando a volta. Que é dando a volta. Mas tem uma maneira de você viajar desse ponto para esse, que é atravessando aqui por dentro. Que é a minhoca dentro... Que é como se fosse o verme da maçã. Que é nada mais, nada menos que aquilo ali. Então, para acontecer isso, você tem que ter de um lado um buraco negro, que é onde você vai entrar. E do outro lado teria que ser um buraco branco. Da onde você vai sair. É. Só que... Mas eles estão conectados? É, e eles estão conectados para um negócio que a gente chama... Estão conectados para uma coisa... É. Ponte de Einstein-Rosen. É. Que foi o Einstein e o Rosen. Que é... Que extrapola o quadridimensional também. Que é uma coisa pentadimensional. Mas isso aí que o Sergão falou é bem legal. Porque você imagina um ser bidimensional aqui. É. Tem que imaginar um ser bidimensional. Então, tipo, você tem um ser bidimensional na maçã, certo? Ele não conhece... Ele não conhece essa dimensão. Ele não conhece nada fora tridimensional. Ele é obrigado a ir por fora. Então, aí o que acontece? Quando você abre... Então, veja, você abre um buraco... Você abre um buraco dimensional. Então, de fato, o buraco de mim é um buraco dimensional. Tridimensional para ele. É. E aí ele acessa aqui e vai do outro lado, o que encurta caminhos. Só que isso, de alguma forma, possibilita viagens no tempo. Por quê? Isso possibilita viagens no tempo, porque... Ah, tá. Eu vou para uma coisa que está 40 mil anos atrás. A boca do... Ali, porque ali ele colocou de um universo para o outro. Mas pode ser dentro do mesmo universo. Ah. Eu posso pôr a boca da saída aqui. É. E outra em alfa centauri. Só que aí o que acontece? Na hora que eu for retornar... Aí, esse que é o ponto. Por isso que não é uma quebra da Segunda Lei da Tecnologia. Porque eu posso viajar no tempo. Por passado. Eu posso ir para um outro lado do universo em outro tempo. Porém, na hora de voltar, eu vou voltar exatamente para o mesmo tempo que eu estava antes. Exato. Ou seja, eu não volto para trás no meu tempo. E na minha localidade. Mas eu entro no buraco de minhoca às 4h57 da tarde. Eu fico lá dois anos. Aí, eu volto passado dois anos do meu universo. Então, aonde você contou esses dois anos? Na alfa centauri, por exemplo. Não. Por exemplo. Ah, entendi. Tipo, você está contando dois anos aqui ou dois anos lá? Dois anos aqui na alfa centauri. Vai passar dois anos. Isso aconteceu com o Cooper também. Com o Cooper. Quando ele volta para o... A filha dele está velha. A filha dele. Ou seja, passou todo aquele tempo ali naquela localidade. Para ele, não. Para ele, não. Não, mas você fala que quando eu volto do buraco de minhoca, esse tempo aqui não passou. Não. O tempo aqui... Veja, o tempo está passando nos dois lados. O que eu estou dizendo é o seguinte. Você não vai... Na hora que você volta para o outro lado do buraco de minhoca, você não vai voltar em tempo anterior ao que você saiu. É só isso. Ah, tá. O tempo vai continuar passando. Ah, tá. Você vai voltar em tempo posterior. Entendi. Ah, é... Basicamente... Eu voltei 40 mil anos no passado. Se eu volto, eu não estou 40 mil anos no passado desse. Eu volto no tempo que estava ocorrendo aqui. Por isso que não quebra a segunda lei da termodinâmica. Por isso que não quebra a segunda lei da termodinâmica. E por que a gente não observou ainda um buraco de minhoca? Porque não temos equipamentos? Uma das coisas é essa, cara. Aí tem os buracos negros, buraco de minhoca... Como que é? Atravessável. Que é o traversable wormhole. Começa... Como o Sérgio falou, você tem primeiro a famosa ponte de Einstein-Rose, que foi uma proposta desses dois físicos. Einstein e Rose, lá na década de 30. Onde, então, você teria um buraco negro, de um lado, um buraco branco, do outro lado, que requer matéria exótica. E você tem uma ponte que liga esses dois entes astrofísicos aí. Buraco branco nunca foi detectado. E é um tipo de buraco de minhoca não atravessável, enfim, por questões físicas ali, que não vale a pena ficar explicando aqui. O mais legal é que quando os caras propuseram isso, nenhum buraco negro tinha sido detectado. Então, nada ali era detectado, então estava tudo bem. Está tudo bem. Gente, a teoria é possível tudo. Esse que é o lance. O que é legal do buraco de minhoca atravessável? O legal do buraco de minhoca atravessável, tudo começa... A ideia... Você já ouviu falar do livro O Filme, que é um dos filmes, na minha opinião... Contato. Contato. Que, para mim, é o melhor filme de questão científica. É de mágica. Do Carl Sagan ou do... Do Carl Sagan. Então, quando ele estava escrevendo o livro, ele tinha o contato ali com o Kip Thor, né? E a ideia inicial era que... Eu não lembro o nome da personagem, mas é que ela saltasse, ela fosse solta num buraco negro. Só que um buraco negro... Que é a Judy Foster no filme. É, é. Um buraco negro, tipo, mataria a pessoa. A pessoa não... Isso incomodava um pouco o Carl Sagan. Então, tipo, o Kip Thorne, eles tiveram conversas... Isso tudo está no livro Ciência do Interestelar ali. Do Interestelar, sim. Eles tiveram uma conversa e tudo mais. Aí, o Kip Thorne até aconselhou... Não, não. Não faz ela saltar num buraco negro, né? Vamos ver aqui o que que... E aí, ele... A colaboração de outros ali, os caras conseguiram pensar e elaborar uma solução, as equações de Einstein, de um buraco de minhoca atravessável. Isso aí. Pensando no livro Contato. Pensando em ficção. Isso que é legal. O buraco negro atravessável, ele surgiu por causa... O buraco de minhoca. O buraco de minhoca, né? Veio por causa do livro. É. Ah, eu sabia. E aí, hoje existe muito trabalho, muito sério. Trabalho científico, sério. Pesado que eu não sou especialista nisso. Tem muita gente que é. No Brasil, um montão de gente fazendo conta ali e supondo a existência de matéria exótica para um buraco de minhoca atravessável. É possível nos aceleradores simular essas coisas? Buraco de minhoca ou buraco negro ou não? Buraco negro, sim. Dizem, né? Que nos ternos você simula... Aparecem, né? Mini buraco negro que duram um infinitesimal, né? Sim. Agora, buraco de minhoca, eu nunca ouvi falar disso. Se tiver alguém especialista em buraco de minhoca assistindo aí, escreve aí para a gente. Buraco de minhoca, o pessoal fala que tenta simular em... Nem só no computador, não. Mas fazer algum experimento físico mesmo, né? Como assim? Tem gente que, na verdade, tenta buscar uma solução para o caso do... Do EPR, né? Que o EPR é essa coisa do entrelaçamento quântico. Tem gente que tenta buscar uma solução a essa questão do entrelaçamento quântico. De uma partícula, duas partículas a uma distância incrível, trocando informação instantânea. Por vias de buraco... Buraco de minhoca. De minis buracos de minhoca. Tem gente que busca a solução tomando como base buracos de minhoca. Minis buracos de minhoca. Enfim, não saberemos tão cedo. É.